Desfilo, sim, sim, sim. Não tinha televisão no México? Sim, empezava. Gostava de tomar café, né? Pô! Quando meu pai morreu, ele tinha 63 anos. 63 só? Seu mais pequeno filho? Filho? Um ano. 63 com filho de um ano? Sim. Nossa! Sim, sim, sim. E todos os irmãos, irmãs, estamos juntos. Que legal, que legal. Sem problema. Três esposas. Três esposas. Mais. É uma família grande. Sim, é uma família. Que legal, juntos. Nós amamos, comemos, tudo bem. E é a sua primeira vez aqui no Brasil ou não? Segunda vez. A primeira vez eu vim com Danilo Gentili para uma entrevista e uma filmação de um documental. Eu conhecia o Danilo aqui. Ah, é isso, meu documental. Mas foi muito breve. Agora eu estava em São Paulo, Rio, Comedicom. Comedicom. Com os dobladores de meu pai, Carlos Aide. Muito emocionante, porque eu tenho o chapéu de meu pai, original. Que usou. Eu mostrei Comedicom. E eu pedi a Carlos Aide. Quero colocar. A primeira vez que alguém usa esse sombrero, depois de meu pai. Uau. Era ele. Havia um vídeo. Uau. Eu estava chorando. Muito emocionante. Uau. Que coisa maravilhosa. E o doblador é muito parecido com o seu Madruga. É. Como chama? Carlos Aido. Vê se consegue. ...